Música Negraja 1x, mas large é triplex No morro os moleques, o vapor É o playtrade, na golfeira te sai chanex É o ouro branco, o pó mágico e o poder de rolex Na favela com fome atrás dos Nike Air Max Os canela cinzenda, que não tem nem cotonex Os MC das antigas é dinossauro T-rex Pra fazer bobadinha, cole ali com o João Tex Pra zoar na rua com os cachorro é pex E as princesinha na nóia de um papel faz boca Negraja 1x, mas large é triplex No morro os moleques, o vapor Negraja 1x, mas large é triplex No morro os moleques, o vapor Os irmão que tão com fome desce três marmitex Sabão de coco não é pom pom com protex No almoço só dex, meu advogado é o Alex E esse jogo do bichê contra a benção mega sem ilusão pra colar com durex A resposta é de chegar, garante seu retornex D-I, coranguita, connecticotex Atrás de um verdicts pra mandar pro SEDEX Zona Sul é o universo, os vagabundo é Belizex É que eu não tô de trigo